Estou umidificando vocês, umidificando com óleo de lavanda. Gente, eu boto assim, umas gotinhas de óleo de lavanda nesse umidificador básico, assim, você só liga e desliga. Amei, eu gosto de coisa prática. Eu ganhei num press kit da Amandie, Amandie, obrigada. Eu vou achar, gente, eu vou achar e vou deixar o link pra vocês na descrição. Eu uso isso daqui pra dormir, que o lavanda ele é calma, né? E pra trabalhar. Pra quem tem problema respiratório, é bom, né, o umidificador. Já fica a dica aí pra vocês. Sejam bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Gente, hoje a gente vai falar das comprinhas que eu fiz na Shein. Meu, sério, que demora. Vocês terem noção, essas comprinhas são de outubro, que era pra eu usar o mês de novembro inteiro no canal. Tipo, todo vídeo ia estar com uma roupa diferente da Shein. E simplesmente não chegou a tempo. Ó, eu pedi quatro pacotes, chegou um só. E vamos lá, tem comprinha da Shein e da Amaro. Bora? Eu vou começar com essa aqui da Amaro, que também demorou horrores pra chegar. A Amaro nunca, nunca, nunca atrasa. Mas dessa vez eles atrasaram. Mas chegou, gente, ó. Vem nesse pacote aqui. Eu tenho cupom de desconto tanto na Shein quanto na Amaro. Eu vou deixar na descrição. Mas eu já vou avisar, o cupom da Amaro funciona assim, ó. Ele dá 20% de desconto pra quem é novo comprador. E às vezes esse cupom tá valendo 10%, 15% pra todo mundo. Então tenta usar ele. Se você for comprar alguma coisa na Amaro, sempre tenta usar o meu cupom GABEZANK. GABEZANK, que você pode ganhar desconto, tá? Às vezes é 10, 15, 20, enfim. Vamos abrir, gente. Olha só. Finalmente! Ai, minhas blusinhas. Olha! Ai, agora eu já não sei se eu gosto mais. Porque na hora que eu comprei eu tava louca por ela. Sabe quem eu vi usando? A Yasmin. A Yasmin, que faz looks maravilhosos. Ai, mas olha... Ai, eu acho que eu gostei. Olha que lindo! Gostei, gente. Tamanho EPP, extra PP. O bom da Amaro é que agora eles têm tamanho bem pequenininho. Olha os detalhes do botão. Gostei. Nossa, se essas bolinhas fossem nos meus tons, assim... O tono suave ia ser tudo. Eu vou experimentar pra gente ver. Olha só! Eu amei o corte da blusa. Assim, maravilhosa. Eu amei esse decote aqui. Isso daqui você faz uma volta aqui e amarra. O que eu trocaria são as cores por conta da minha cartela. Deixa eu soltar o cabelo. Não sei porque eu tô com o cabelo preso assim. Olha, gente. O que vocês acharam? Gostaram? Coloquei com shortinho jeans. Achei linda. Tô deixando o link dela aí pra vocês. Maravilhosa! Olha que chic. E também, gente. Extra PP, peguei este cropped. Ai, que lindo! Eu tenho um laranja desse. Agora eu peguei o super pink. Olha! Oh my God! I'm feeling so pretty! E agora ele vem com esse negócio aqui, ó. De regular a alça. Esse tipo de blusa, gente, não pode ser lavado na máquina, né? Porque senão você vai esgarçar o sininho. Ela é mais sensível, assim, delicada, né? O top rosa ficou ultra perfeito. Porque o que eu tenho é PP. E ele é mais curtinho, né? E esse daqui ficou muito certinho. Gente, olha. Amei o tom. Amei real! Ele é super confortável. Até combinou com esse shortinho. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês, junto com o meu cupom de desconto, tá? Eu amei esse aqui. Oh my God! I'm so happy! Finalmente chegou, hein? Tudo extra PP, tá, gente? Porque o PP, às vezes, fica grande pra mim. Essa é a loucura. Agora vamos para as compras da Shein. Yeah, 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 yeah. Nossa, ano que vem vocês vão ver muitas compras da Shein nesse canal, viu? Porque estamos em dezembro. Ó, eu tô gravando esse vídeo bem com antecedência. Hoje é dia 13 de dezembro. Eu não tenho certeza de quando ele vai sair. Mas, assim, em janeiro vai ter muita coisa. Vou começar por esse aqui. Gente, esse aqui eu peguei pra fazer... Pra ir em evento. Porque, assim, eu não uso isso no dia a dia. É uma vibe mais, assim, clássica, sabe? Uma mulher de negócios. Mas a cor dele é maravilhosa. Olha esse laranja aqui. Isso daqui é um vestido daquela marca Moffitt, sabe? Da Shein, que é tipo uma marca premium. Eu achei que o tecido do vestido ia ser um tecido mais mole, parecido com seda. Esse nível, assim, bem molinho. Mas ele é bem algodão. Parece até essas blusas que eu tenho aqui. O que tirou um pouco a elegância do vestido e transformou ele mais pra um vestido que você saiu de dia e qualquer outra coisa, foi o tecido. Eu achei que ele ia ser um pouco mais elegante. Eu tô deixando a foto aqui pra vocês do vestido. E, ó, gente, deixa eu ver aqui. O tecido, ele é 60% algodão e 40% de poliéster. É bem confortável, só que eu tava esperando outro tecido. Não é ruim. Mas, ó, que lindo. Vamos ver agora o meu corpo. Aqui está o vestido. Nossa, ele ficou lindo, né? Gente, é muito louco, porque realmente no site parecia ser outra coisa. Mas, ó, bem madame. Não é o estilo de vestido que eu gosto de usar, ainda mais que ele é mais compridinho assim. Você bota um salto pra ir pra um negócio mais, sei lá, um jantar de negócios com os chineses. Pra falar de dólar e essas coisas, né? Na verdade. Mas eu achei lindo, ó. Pelo menos me serviu bonitinho. Eu achei esse nó chiquérrimo, né? Dá aquela valorizada na busão, pra 200 que a gente se gosta. Isso aqui, gente, é um blazer que também foi surpreendida. Achei que ia ser um blazer com uma pegada um pouco mais pesada. Assim, o PP veio enorme. Olha só, mas a cor é linda. Porque eu não tenho nenhum blazer assim. Só que assim, ele não ficou blazer, blazer. Ele ficou um super blazer oversized. Ele tem quatro botões aqui, ó, que você pode usar fechado. E olha, ele é muito molinho. Olha isso aqui. Vocês conseguem ter noção? Vou falar pra vocês qual que é o tecido disso aqui, gente. Ele é feito de 65% algodão e 35% poliéster. Assim. Vou mostrar isso aqui pra vocês aqui mesmo. Muito grande. Gente, eu esqueci de falar do meu cenário. Esse aqui é um cenário que eu montei na outra parede. Porque tem duas paredes aqui parecidas. Só que essa é pintada aqui. De estilo anos 80. Gostaram? Com vários pôsteres. Eu amei. Eu vou gravar nele um pouco. Depois, quando eu enjoar, eu troco. Ah, olhando assim, agora eu gostei. Ele é bem conversaizadizão, né? Mas é bonito. Você usa assim, ó, dobradinho? Aí não tem... Não tem shabu, não. Mas eu achei que ele ia ficar mais arrumadinho, mais... Porque mais fit com o meu tamanho, sabe, meninas? Enfim, né? Acontece. Agora, esse aqui. Olha pra isso, gente. Eu fico me perguntando. O que eu tinha na cabeça de pegar uma roupa dessas? Porque eu não uso isso no dia a dia. Mas você entra na Shein, gente. Você quer levar tudo. Porque as roupas são muito bonitas. Eu dou uma dica pra vocês. Quando você amar muito uma roupa... Gente, vai nos comentários e vê as fotos. Pra você ver em vários tipos de corpos. Tipos de corpos. Porque às vezes a peça é linda lá na modelo ou no site. E na gente não fica tão legal. Às vezes ela é de um jeito e aí fica de outro. Várias vezes eu deixei de comprar ou comprei mesmo. Porque eu vi no corpo das outras pessoas. Então fica a dica aí pra vocês. Ó, isso daqui é um top lindo, né? Mas, gente, me surpreendi quando coloquei, viu? Olha que fofo. Isso daqui dá pra você usar tipo de biquíni também pra ir pra praia. Porque ele é bem curtinho, ó. Aí você amarra aqui no ombro. E esta mega saia de elástico aqui em cima. E olha o desenho dela. A costura. Ela é uma costura aqui e outra aqui pra fazer uma saiona. Gente, deixa eu ver aqui. O tecido é super molinho e muito gostoso. Acho que a gente combinou muito com esse tipo de roupa. Deixa eu ver qual que é a tecida. É 100% poliéster esse. Vamos ver no corpo que hora vocês vão... Me conta se vocês gostaram ou não, porque eu amei. Tcharam! Olha o balanço dessa saia. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Gente, ela é muito deliciosa. Assim, surpreendentemente me serviu, porque... Muito pequena, né? Nem sempre todos os pp ficam bons, mas o comprimento ficou bem legal. Olha aqui! Gente, eu amei. Eu queria outra cor disso aqui. Não vou usar sempre, mas pra fazer umas fotos, ir pra um parque, fazer um negócio especial. Eu só não achei o top dos melhores. Eu acho que eu teria mudado um pouco esse top aqui. Ele não é tão confortável. Pra quem tem peito pequeno, assim, dá a sensação de que ele fica subindo, sabe? Parece que tem algo errado. Eu mudaria um pouco ele, mas assim, não é de todo ruim, não. Agora, a saia me surpreendeu muito. É isso. O lá, o lá, de lá. Quebra, quebra daqui. O próximo! Eu tava vendo a Nanates usando umas roupas nesse estilo. E, gente, a Nanates é minha inspiração pra sempre. Mais apertadinhas, pretas, assim. E aí eu tava na xinha, eu vi. E aí eu quis pegar igual. Ó, essa blusa aqui, que não é segredo pra ninguém. Eu amo esse corte, porque pra quem tem ombro largo, ele é muito bom. E essa sainha... Eu achei o tecido, assim, não é aquela coisa maravilhosa pra você sair, porque... Não é bom, gente. Deve ter algodão e poliéster aqui, que é só o que eles usam, basicamente, né? Ó, 95... Não, nem algodão tem. 95% poliéster e 5% spandex. Assim, não é um tecido maravilhoso. Pra ir a um evento ou fazer algo do tipo, eu não usaria isso aqui. É mais pro dia a dia mesmo, uma coisa assim, porque eu achei meio... Não combinou muito. Agora eu vou mostrar pra vocês no corpo. Tcharam! Ó, isso aqui, gente, era pra ser assim, mas como eu sou baixinha, ele fica quase que um vestido. Aí você dá uma dobrada, né? Só pra ser o cropped e a sainha. Olha, eu teria dado nota 10 pra isso aqui, se o tecido fosse melhor. Mas o tecido é muito ralé, gente. Muito ralé. Não valorizou a roupa, sabe? Se você quiser montar um look legal pra sair, eu não acho que vai ficar legal por causa do tecido. Vai ter que ser uma coisa, assim, mais simplona possível. Porque, olha só, é bonito. Ficou chique, ficou sensual. Olha isso aqui. A própria sensualidade. Louca. Mas assim, a blusa, ok. A sainha eu gostei também. Ela é bem curtinha mesmo, pra você fazer esse look mais usado, assim. Mas eu gostei. Tirando o fato do tecido, né? Que eu vou poder usar em poucos lugares. Vocês conseguem ver o tecido, tá vendo? Essa aqui, gente. Não é bom, não. Uma pena. Não valorizou a peça. O próximo é isso aqui. Gente, eu peguei vários desses modelos. Eu amo o conjunto, porque é tão fácil de se vestir. O tecido também... Gente, algumas coisas eu senti que deu uma caída, viu? Às vezes vem uns tecidos maravilhosos. Às vezes vem uns tecidos que falam... Poxa, não parecia isso. Eu não tenho o costume de ficar lendo o tecido, porque... Às vezes a gente imagina de um jeito. Enfim, eu não leio. Mas ó... Essa blusinha aqui... Ela é bem gostosinha, só que eu achei ela meio ralinha, sabe? Ela é 100% algodão. Nossa. Vamos ver quando lavar, né? Deve estar dura, não passar amaciante, não sei. Junto com esses shorts, que me parece enorme. Mas assim, amo esse estilo de roupa. Você bota um tênis, tá linda, maravilhosa, pra ir pro mercado. E vamos ver no corpo, porque esse aqui eu não experimentei ainda. Estou totalmente amarrotada. Mas eu amei isso aqui. Gente, ele é assim, simplão. Não é uma cor nossa incrível, né? Porque é um tom de creme, assim, meio sem graça. Mas dependendo de como você montar o seu look, da bolsa, sapatos, acessórios que você colocar. Dá uma graça pra ele. Ele é bem confortável. A gente tem que ver essas roupas depois que lava, né? Porque depois que lava que é o negócio. Tem várias roupas incríveis. Não só da Shein, que depois que eu lavo, elas encolhem muito. Ou esses fitinhos aqui, ó. A costura estraga tudo, assim. A decepção, né? Mas a gente lava direito, apenas eu lavo direito. Mentira, eu lavo tudo na máquina, gente. Mas, ó, amei. Ele tem bolso. Eu gosto de bolso, porque assim, às vezes descansa a mão. E eu gostei, gente. Eu achei o comprimento bem bom. Eu achei que ia ficar grande, mas não ficou não, ó. Ó, esse é o shortinho. E a blusa. E aí? Vocês tem que ir colocando nos comentários qual vocês estão gostando mais. Nossa, amei real. Eu amo roupa assim, gente. Prática básica. Povo, tô deixando os cupons de desconto aqui, os links das peças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau!